Olá meus amores, aí vai mais um vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos! Gente, eu tô só esperando o vídeo terminar de carregar lá no YouTube Pra mim só tá uma foto aqui pra vocês, revelando a data do chá revelação Porque tá bem pertinho Mas essa foto que eu postei aí, esse bumerangue Foi porque assim, eu tava, eu programei, né? Tudo, tipo assim, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo Pra quando for no dia do chá, ficar desse jeito Aí eu comecei no canal na decoração, eu falei assim Ah, tal dia você chega aqui horas Aí a mãe falou assim, tal dia não É tal dia, aí eu fiquei Tipo assim, eu achava que era num dia, então é um dia antes Então eu vou ter que, tipo assim, correr com outro tempo Tudo que eu tinha programado, eu vou ter que adiantar tudo Meu Deus Gente, vocês estão me perguntando muito E mandando mensagem sobre esse vestidinho aqui que eu tava ontem Gente, ele é lá da Pathy, tá? Lá da Pathy Closet Vou deixar o Instagram dela aqui Ele tem outras estampas também E eu já vi que esse dia ela postou um longo, tá? Ele é maravilhoso, gente Vocês viram, né? Perfeito Então vocês entram em contato lá porque ela envia, tá? Ó Ele é lindo demais Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto